Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala o noturno e no vídeo hoje estamos aqui com o tutorial de como instalar o Optifine na versão 1.8 do Minecraft Ele não necessita do Forge, até porque o Forge ainda não atualizou e pelo que eu li sobre o Forge ele só vai atualizar lá para dezembro Então daqui a um mês ainda, não sei se isso é verdadeiro, então beleza No primeiro link na descrição deste vídeo vocês vão encontrar o link para este post aqui no meu blog Aqui vocês vão encontrar o site oficial do Optifine, onde vocês podem baixar todos os Optifines que já foram lançados Logo aqui mais abaixo temos o arquivo separado do Optifine, que vocês vão baixar para fazer este tutorial No caso eu já baixei, é só clicar aqui, ele vai baixar, beleza? Eu já baixei ali E logo mais abaixo temos a pasta .minecraft que está com o Optifine instalado, ok? Está aqui no Mediafire Então já baixei aqui o mod pessoal, bem pequeno o arquivo O próximo passo aqui é vocês abrirem o launcher de vocês Vocês vão abrir o launcher pirata ou original Lembrando pessoal que eu tenho o quanto original, ok? Eu faço aqui no pirata para mostrar que funciona Vamos dar um play O próximo passo é vocês terem baixado uma versão 1.8 do Minecraft, ok? Vocês tem que ter baixado a versão 1.8 Por que? Porque se vocês tentarem instalar o Optifine vai dar um erro Ó, é só dar dois cliques aqui para abrir Nós clica em install Mas como eu não baixei a versão 1.8 vai falar que não foi encontrada Ok? Então a gente tem que baixar a 1.8 Aqui no meu caso eu posso dar um play direto Que ele já vai baixar, olha só, está aqui 1.8 Ou se não vocês confirmem aí Clicando no Edit Profile Aqui na opção Use Version Verifique Aqui se está Release 1.8 É sempre bom deixar marcado aqui Release 1.8 Se deixar essa última aqui Ele sempre vai baixando as mais atuais No caso se tivesse, por exemplo, a versão 1.9 Aqui estaria 1.9 Então sempre é bom deixar aqui a Release correta No caso 1.8 que é que nós vamos instalar o Optifine Dar um Save Profile E dar um Play Para ele baixar esta versão limpa do jogo Na versão 1.8 Terminando aqui de baixar a versão limpa 1.8 do Minecraft A gente vai fechar o jogo E fechar o Launcher também Caso ele fique aberto Agora sim Vamos abrir aqui o Optifine Vamos clicar em install Beleza Ele criou um novo perfil do Optifine E foi instalado Simples e rápido Assim Vamos novamente abrir o Launcher Agora nós vamos Escolher o perfil do Optifine Pessoal Aqui no caso ele já selecionou aqui de padrão Mas ó É só vocês selecionar o perfil do Optifine E verifica aqui também se está Optifine Ok Se não tiver aquele passo simples De vocês virem aqui no Edit Profile No Use Version Vocês selecionarem aqui o Release do Optifine Ok Vamos dar um Save Profile E dar um Play aqui com o perfil do Optifine Eu acho que eu não falei Forge não né pessoal Porque eu estou acostumado a tanto falar Forge Mas beleza Perfil do Optifine Vamos aqui em Options Video Settings E já estamos aqui com o Optifine instalado Várias opções aqui Para você É Tentar melhorar o desempenho do jogo no seu PC Isso aqui vale para qualquer PC Ok Desde aqueles que tem um PC É Bem mais fraco né E para aqueles também que tem um PC bom Sempre ajuda Dá uma ajudinha assim Eu já confirmei E funciona o Optifine Beleza pessoal Então esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado E não esqueça de deixar o like favorito Para ajudar na divulgação do canal Para quem não for inscrito Se inscreva Não esqueça de visitar o primeiro link Na descrição do vídeo Que é aqui para o blog Ok Então Até a próxima Falou Fui